No bairro de Sarandir, a empresa oferece valores acima do piso salarial, vale transporte, alimentação, prêmio, acididade, inserentados, estados, sábios, e anos, pelo nome 6566569. No bairro de Sarandir, a empresa oferece valores acima do piso salarial, vale transporte, alimentação, prêmio, acididade, inserentados, estarem em contato com o Luciano, pelo nome 6566569. A atenção, contrata-se pedreiro, servente hidráulico, carpinteiro, ferreiro, para trabalhar no bairro Sarandir, a empresa oferece valores acima do piso salarial.